Vem na moral, dobrando a esquina Parou apagado, cano pra fora Dobrando a esquina, no meio da neblina No meio da rua ESL, tá tipo móvel na captura Já sonado, retafalado Suspeito, soroço, a vida é fantástico Com ferro ou papel, na ocasião Cada vez mais perto, acelera meu coração Quagante, sem quagante, se pode, tá limpo Na madrugada pra polícia, todo mundo é bandido Cada vez mais chegando devagar Sou eu no alvo, eu na mira Eu no radar, me lembro rapidamente da favela Naquelas cenas que assisti, no Cidade Alerta O tamborão, volando e metendo bala No meio da neblina, o tático cinza Tático cinza, tático cinza Vem na moral, dobrando a esquina É o tático cinza, tático cinza Vem na moral, no meio da neblina Tático cinza, tático cinza Vem na moral, dobrando a esquina No meio da neblina, o tático cinza Vem na moral, dobrando a esquina 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 Vem na moral, dobrando a esquina